Se você realmente quer ter uma advocacia de sucesso, quer ser diferenciado nesse mercado, fique comigo até o final desse vídeo, pois esse vídeo é pra você. Retomando os passos, retomando essas sete etapas, hoje a gente vai falar da sexta etapa, que é o relacionamento com a imprensa, mas antes eu queria pedir pra você assinar aqui o canal, ativar o sininho, pra que você receba primeiramente os melhores conteúdos aqui do canal, sobre o seu dia a dia da advocacia. Vamos recapitular os passos anteriores pra que a gente possa entrar nessa sexta etapa, que é o seu relacionamento com a imprensa. Primeiro delas, OAB, lembrando, extremamente importante o advogado ter a convivência com a OAB, com essa entidade de classe, isso forma autoridade, forma relacionamentos, né? Extremamente importante isso. Entidades de classe, além da OAB, o advogado tem que ter relacionamento na sucessão comercial industrial, sindicato do comércio, entidade de dentista, entidade de médico, o advogado tem que ter relacionamento, o advogado tem que ter network. Então, extremamente importante, além do relacionamento com a OAB, você ter relacionamento com as entidades de classe. Vai lá, procura o presidente, toma um café com ele, troca um cartão, se coloca à disposição, se apresenta, fala, eu tô aqui, sou advogado na área tributária, sou advogado na área civil, sou advogado na área trabalhista, se apresente e se posicione, porque esse rol de relacionamento, sem sombra de dúvida, vai se transformar em novos clientes para o seu escritório. Terceira etapa, concorrentes, mapear os advogados, mapear os 15 principais advogados da sua região, que área eles atuam, o que eles fazem, o local onde eles frequentam, ou seja, se você souber esse posicionamento desses advogados da região, você vai entender mais ou menos uma lacuna, um espaço para que você possa atuar também, além de fazer grandes parcerias, extremamente importante. Autoridades do direito, quatro etapas, essa é a quarta etapa fundamental. Você ter relacionamento com o juiz, com o promotor, com o delegado, com o diretor de cartório, e ter relacionamento é ser cordial, ir lá, conviver com eles, para que no momento ideal, no momento de uma decisão, no momento de uma audiência, o relacionamento será muito melhor na condução daquele processo. Não quer dizer que o teu bom relacionamento com ele vai interferir numa sentença, por exemplo, mas com certeza será visto com outros olhos. Nesse ponto, a gente fecha as quatro etapas de network. OAB, entidades de classe, advogados concorrentes, entre aspas, são parceiros, e as autoridades do direito. Fechando esse ciclo de network, a gente começa a entrar no ciclo de marketing. Lembrando que para você fazer esse processo, você tem que ter a atitude. Não adianta nada você assistir o vídeo, ó, legal, eu tenho que ir lá na entidade de classe, legal, eu tenho que mapear os advogados da região, legal, eu tenho que ter um bom relacionamento com o promotor. Mas se você não tiver atitude ir lá fazer, não vai adiantar nada, como bem fala o Paulo Vieira, tem poder quem age, então tem que ter atitude, né? Tem que sair dessa zona de conforto para buscar a sua advocacia de sucesso. Passando essas quatro etapas de network, nós falamos da primeira etapa do marketing, né? A quinta etapa, que é listar os problemas sociais da sua região. Foi no vídeo anterior, você listando os problemas sociais da região, você vai escrever sobre eles, vai se posicionar, vai compartilhar esse teu melhor conteúdo nas suas redes sociais. Nos grandes centros urbanos, problemas com pensão alimentícia, por interiorzão aí do país, problemas de possessória, você listar esses problemas e começar a se posicionar sobre eles. Se posicionar onde? No Facebook, no Instagram, no blog, no WhatsApp, né? É a primeira etapa do marketing, ou seja, para você começar a somar o network com o marketing para buscar o teu sucesso. E a sexta etapa, a segunda etapa do marketing, a sexta etapa desse passo a passo de sete etapas é relacionamento com a imprensa, extremamente importante. Uma vez que você listou os problemas sociais da sua região, pensão alimentícia, possessória, você vai oferecer seu melhor conteúdo para quem? Para as rádios, para a TV, para os blogs, para os jornais, para os sites. Liga lá para a emissora de rádio, ó, está tendo um problema na região aqui, eu acho que vocês não estão sabendo, é um problema sério e tal. Se oferece para ir lá dar uma entrevista, se oferece. Liga para o jornal, se oferece escrever um artigo para o jornal. Liga para a emissora de TV, ó, tem um problema aqui, se posiciona, se ofereça, né? Ofereça o teu melhor conteúdo, um conteúdo esse que você está escrevendo, está se posicionando sobre eles, né? Ofereça o teu melhor conteúdo. Para as rádios, para a TV, para os blogs, para os jornais, para os sites, né? Lembrando que imprensa gera muita autoridade. Se você estiver em um órgão de TV, de rádio, um artigo no jornal, um artigo no blog da sua região, isso gera muita autoridade. Por quê? Porque não é qualquer advogado que a imprensa consulta. Não é qualquer advogado que é chamado para uma entrevista na rádio, uma entrevista no jornal. Não é qualquer advogado, né? Aproveite isso para você criar novos relacionamentos. Jogar o jogo dos grandes, um degrau acima, né? Jogar o jogo dos adultos. E lembrando que quem não é visto, né? Quem não é visto realmente não é lembrado. Uma vez que você está na TV, tire uma foto lá dentro, tire uma foto na emissora de TV, dando uma entrevista, pega essa foto, põe no Facebook, põe no Instagram, manda para a lista de transmissão de WhatsApp, escrever um artigo para o jornal, compartilhe o link do artigo, né? Para o jornal, para o blog, vai lá no teu Facebook, compartilha, né? O link, ó, escrevi um artigo hoje para o jornal tal, falando sobre tal coisa, compartilha para a lista de WhatsApp, mostre para as pessoas que você está sendo consultado pela imprensa, você está se posicionando nesses artigos, né? Nessas questões sociais. Você está na rádio ao vivo? Faz uma live da rádio, o link é lá no Facebook, ó, estou ao vivo na rádio tal, falando sobre tal coisa. Faz uma live na rádio, extremamente importante. TV, jornal, rádio, compartilhando o teu melhor conteúdo, né? Torne-se uma autoridade na sua área de atuação. Se você, com essa regrinha aqui, compartilhando o teu conteúdo, você vai começar a se tornar uma autoridade na sua área de atuação. E o bom network, a soma de um bom network, com um bom marketing, sem sombra de dúvida, é sucesso. E sucesso é bons honorários, bons clientes, é lotar a agenda do seu escritório. Então, vamos recapitular. Network. OAB, entidades de classe, concorrentes, autoridades do direito. Você fecha um ciclo de network com atitude, né? Lembrando que tem poder quem age e tem que ter atitude. Agora, na questão do marketing, né? Você começou a listar os problemas sociais da sua região e começou a escrever sobre eles. No Facebook, está se posicionando, está compartilhando, e aí você começa a compartilhar esse melhor conteúdo, você vai para os órgãos de imprensa. Rádio, TV, blogs, jornais, sites. Você está na televisão, pô, tira uma foto, põe no Facebook, está ao vivo na rádio, faz uma live, dê uma entrevista por jornal, por blog, pega o link, compartilha com a sua lista de WhatsApp, torne-se realmente uma autoridade na sua área de atuação. Com um bom network e um bom marketing, sucesso absoluto. Não tenho dúvida alguma, né? Ao final dessa sexta etapa, agora a gente vai para a sétima etapa, que é o uso das redes sociais, o uso da internet, para potencializar tudo isso que a gente falou aqui. O uso da internet e das redes sociais, você vai potencializar essas seis etapas anteriores. Lembrando que se você ainda não assinou o canal, assine o canal, ative aqui o sininho, para que você possa receber primeiramente os vídeos. Aqui abaixo também tem o link das nossas redes sociais, a nossa lista VIP do WhatsApp. Na lista VIP a gente encaminha conteúdo diariamente, o melhor conteúdo sobre direito. É só clicar aqui e vai direto para a lista. Se você também quiser saber sobre muito mais, sobre o dia a dia da advocacia, como se tornar uma autoridade, como potencializar o seu escritório, como deixar o seu escritório o verdadeiro rima de atrair clientes, como praticar o dia a dia da advocacia, em algum canto aqui da tela também tem um link do nosso treinamento, que é o treinamento advogado da EX. Ela tem muitas aulas falando sobre isso e muito mais assuntos do dia a dia. Como formar autoridade, como construir network, como se posicionar nas redes sociais, essas sete etapas muito mais explicadas e detalhadas. Em algum canto aqui da tela também tem um link do nosso treinamento, que é o advogado da EX. Grande abraço. Já já a gente se vê na sétima e última etapa dessas sete etapas para a advocacia de sucesso. Transcrição e Legendas Pedro Negri